Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje do lançamento das obras para a construção da ponte de Xambioá, que vai ligar o Tocantins ao Pará. Em discurso, Temer destacou a retomada do crescimento do país, que está se consolidando após 17 meses de governo. Ele falou sobre a redução da inflação e dos juros, e também sobre a alta das ações da Bolsa de Valores de São Paulo, que atingiu recordes nesta semana. Vocês vejam o que aconteceu com a inflação, por exemplo. Nós apoiamos a inflação com mais ou menos 10%. Em 17 meses, hoje ela está em 2,46%. Nós pegamos os juros com 14,25%. Hoje está em 8,25%, com tendência à queda. A produção industrial, nós pegamos com índice negativo. Hoje já está num substancial índice positivo. A Bolsa de Valores, meus amigos, podem ver a Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo e do Brasil, atingiu ontem e antes de ontem, nesta semana, o maior patamar da história da Bolsa de Valores, 75 mil pontos, quando, na verdade, é o maior patamar, digo eu, desde 1968, quando a Bolsa, o índice da Bolsa foi determinado. Então, nós estamos num processo que visa ao combate ao desemprego. O presidente Temer também lembrou da liberação para os trabalhadores dos recursos das contas inativas do FGTS, além da redução da idade para saques do PIS-PASEP. Segundo ele, essas medidas ajudam a impulsionar a economia brasileira. Traçamos um projeto de liberação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós injetamos na economia, com isso, 44 bilhões de reais, beneficiando 26 milhões de trabalhadores. Mas, mais do que isso, pode ver os índices do varejo de hoje. Tem reportagens hoje mostrando que o varejo cresceu, em boa parte, em razão da liberação das contas inativas do FGTS. Tem mais uma coisa, veja o caso do PIS-PASEP. As pessoas vão acumulando na sua conta e só podem retirá-la quando fazem 70 anos de idade. Homens e mulheres. Recentemente, nós editamos uma medida provisória, reduzindo a idade. O homem, quando atinge 65, pode sacar, e a mulher, quando atinge 62, pode sacar a conta. Sabe quanto virá para a economia brasileira? Mais de 17 bilhões de reais a partir deste mês. São medidas singelas, mas que vão dando uma produtividade extraordinária ao Estado brasileiro. E começou hoje o pagamento do abono salarial ano-base 2016 para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. Também, a partir desta quinta-feira, serão pagos os servidores públicos com final de inscrição 2. Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas. Já os servidores sacam o benefício no Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por no mínimo um mês no ano passado e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Para saber se tem direito ao benefício, basta ligar para o telefone 158 do Ministério do Trabalho. Um paraíso até hoje intocado agora vai ser aberto ao público. O arquipélago de Alcatrazis, no litoral de São Paulo, vai receber atividades de mergulho recreativo e passeios de barco. Tudo isso sem levar riscos ao meio ambiente. Uma festa de aniversário especial. A celebração de um ano da criação do Refúgio de Vida Silvestre do arquipélago de Alcatrazis, no litoral norte de São Paulo, foi marcada pela assinatura da autorização para a visita de turistas ao entorno do arquipélago, localizado a 45 quilômetros da costa do município de São Sebastião. A portaria foi assinada pelos ministros do meio ambiente, Sarney Filho, e da defesa, Raul Jungmann. Isso aqui é um patrimônio que hoje se transforma numa reserva de vida silvestre e inteiramente intacta por um trabalho de quase 40 anos na Marinha Brasileira, que impediu que isso aqui fosse degradado, que impediu pesca predatória aqui dentro, que assegurou, portanto, todos os parâmetros ambientais serem mantidos, essa joia da natureza. Os pedidos de turistas para ter acesso a esse paraíso ecológico vêm desde os anos 90. Para atender esse desejo, sem levar riscos à natureza, além da proteção da marinha, a visitação será regulamentada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, responsável pelos parques e unidades de conservação ambiental do país. O plano de manejo toma todas as cautelas, todos os cuidados, para que essa visitação não possa, de maneira nenhuma, afetar essa rica biodiversidade preservada, uma das mais bem preservadas do litoral brasileiro, se não a mais bem preservada. De acordo com o ICMBio, a abertura ao público de mais uma unidade de conservação fortalece o ecoturismo numa região pouco conhecida e com forte potencial. O refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazes vai receber atividades de mergulho recreativo e passeio embarcado para observação da fauna. A partir da assinatura da portaria, as empresas de turismo e profissionais autônomos interessados que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos, poderão se cadastrar para prestar serviços de visitação ao refúgio. A expectativa é de que até o final do ano, os interessados cadastrados já possam realizar passeios na área. Na unidade de conservação foram catalogadas 1.300 espécies de plantas, insetos e animais, 93 delas com algum grau de ameaça de extinção. Algumas espécies são endêmicas, existem apenas ali. O arquipélago ainda abriga uma das maiores concentrações de ninhos de pássaros do país, além de 259 espécies de peixes e 10 espécies de baleias e golfinhos. Biodiversidade que, aliada à geografia das ilhas, com paredões de mais de 300 metros de altura no meio do oceano, fazem de Alcatrazes um atraente ponto de mergulho e contemplação da vida marinha e silvestre. Segundo Sarney Filho, a criação dessa unidade de conservação atende a um antigo sonho de ambientalistas. Essa unidade de conservação é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio do Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho